Agora, vamos relembrar alguns pontos-chave dessa conversa. Para que a sua instituição receba os recursos previstos, é necessário a apresentação de produtos que estejam de acordo com as orientações e sejam aprovados pelo Departamento e pela Unesco. Caso algum dos produtos seja considerado insatisfatório, o Departamento poderá solicitar informações complementares. E lembre-se que os recursos deverão ser gastos somente com as despesas alinhadas com os objetivos do projeto. Além disso, se por acaso a sua instituição deixar de entregar algum dos produtos, ela não receberá a parcela seguinte e não poderá concorrer a outros editais do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Toda peça de comunicação, como folders ou cartazes, deverá ser aprovada previamente pelo Departamento e conter as logomarcas oficiais. Para conseguir aprovação, escreva para publicidade.gov.br. Agora, vamos lembrar o que não poderá ser financiado. Essa questão é muito importante. Você não pode contratar com os recursos do projeto. Trio elétrico, bandeiras, balões de propaganda, estrutura física da instituição, como água, luz, telefone, aluguel e mobiliário, construção e reformas, taxas de condomínio e impostos, bebidas alcoólicas, pagamentos de encargos sociais ou trabalhistas, e despesas, com taxas de administração ou de gerência. Então é isso, pessoal. Desejamos a todos um bom trabalho. E lembre-se, para quaisquer dúvidas, usem os canais de comunicação do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Sucesso para suas atividades e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto